O povo gosta de... Conta pra gente histórias aí, que a galera curte aqui muita história, cara. Conta umas histórias engraçadas, responde. E como você falou que você pegou o teu ex-marido lá com travesti e tal, você falou, pô, por que tu não falou que eu fazia contigo, eu te pegava? Já teve cliente, que você faz programa também, né? Sim. E não tem nenhum problema em falar sobre isso. Então, já teve algum cliente assim que te pediu pra você pegar ele, em vez de ele te pegar? E como é que foi? Conta a história aí pra gente, que a galera curte histórias, né, meu diretor? Então, assim, geralmente eles não são... Só teve um senhor de 81 anos que eu atendi. 81 anos? 81, gente, 81. Caramba. Completamente sóbrio, completamente sabendo o que tava fazendo. Aí ele virou pra mim e falou assim, não vou falar de onde ele é pra não comprometer ele, pelo amor de Deus. Ele virou pra mim e falou assim, ai, eu tenho uma fantasia. E eu falei, qual, meu amor? Aí ele falou assim, não, eu queria me sentir uma menina. Caramba. Aí eu, tá, mas como? Aí ele, não, você pode passar um batom na minha boca e eu botar uma roupa diferente e tal. Você quer botar o meu vestido? Aí ele, ah, quero, quero botar o seu vestido. Caramba. Aí eu vesti ele, passei batom na boca dele e tal. Aí chegou lá na hora do, vamos ver? Aí ele ficou lá igual o meu ex tava lá. Aí eu brinquei com ele e tal, fiz aquela coisa toda, fiz aquela coisa toda e tal. E foi, entendeu? Aí aconteceu, aí ele foi todo bobo, tadinho. Mas ele só botou a roupa ou você pegou ele também, não? Peguei. Pegou? Ele com 80 anos. 81. 81. Meu diretor, tá há quantos anos, meu diretor? Eu sou sub-60. 60? Vou fazer 50. 60, peraí, tá faltando quantos? 21 anos, tá faltando, hein, meu diretor? Não tá faltando nada, aqui não tá faltando nada. Esse senhorzinho aí, na verdade, ele só tava querendo relembrar os tempos de juventude dele. Não vai lembrar não, né? Não vai querer lembrar não, né? Eu nunca, nem tive essas experiências pra ter lembrança. Esquece. Mas tem muitos clientes que chegam assim, quando eles tão lá na hora do programa e tal, eles vão assim, aí quando pegam, quando tá fazendo moral e tal, aí eles começam a se abrir. É mesmo? Igual uma couve-flor. Isso aí, é a palavra certa. Couve-flor. E aí? Aí já abre as duas perninhas, fica igual a rãzinha aberta. Eu vi o frango assado. Aham, franguinho assado. Aí pede pra... Isso aí, meu diretor, é chamado de curto-circuito. Vai lá, quer que a mulher vá com a linguinha lá no... No fio a fó e faça um curto-circuito. É que é o famoso beijo grego. Beijo grego também. Beijo grego. E tem uns que pedem até o fio terra. O fio terra já é introduzido. Já tá no caminho. Quando você começa o fio grego, já tá tudo entrando lá, tudo. Aí tu vai e faz. Não tem o preconceito. Quando eles me pedem, eu faço. Eu tenho. Fala a verdade, meu diretor. Não tem preconceito. Trato muito bem. Trato com respeito. Não fico explanando, entendeu? Porque é o desejo dele, é o tesão dele. Cada um tem o seu. Eu também tenho as minhas tesões. Eu tenho as minhas vantagens, as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu gosto. Então, respeito cada um. O que você gosta, o que ele gosta, o que a BC gosta, cada um tem o seu. Tem gente que tem tesão em pé. Tem gente que pega o pé só pra chupar. Ai, eu não consigo. Já teve cliente assim? Eu já atendi um assim. Eu já atendi um de manhã assim. Que tesão no pé que ele tava. E ele queria o quê? Chupava o teu pé? Chupava o pé, como se fosse uma chupetinha. O dedão ali? Aham. Chegava a morder meus pés todos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse mundo tá perdido mesmo. Tá perdido. Tá perdido. Não, a gente que ainda não se achou. Caramba, rapaz. E eles já se acharam. O bagazer deles é completo. A gente tá perdido. A hora que a gente se achar, elas... São uns fetiches assim meio doidos. E você? O que que você já realizou de fetiche? O que que você ainda não realizou? Eu já fiz tudo. 41 anos? 41 anos? Tudo que você pode imaginar eu já fiz.